Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica, dando sequência ao estudo da bioenergética. Agora nós vamos ver os sistemas de energia falando sobre cada molécula importante e quais são os seus procedimentos metabólicos que formam energia. Lembrem-se que a respiração celular, ou também chamada de bioenergética, gira em torno da formação de energia, ou seja, da formação de ATP, que nós vimos que é a adenina trifosfato, um composto químico que é armazenado nas células musculares. E esse ATP, esse nosso amigo maravilhoso ATP, consiste em um componente de adenosina e três partes denominadas grupo fosfato, fosfato inorgânico, e são ligados por uma ribose, que é uma pentose, é um monossacarídeo, ou seja, um açúcar. Ok, pessoal? Bom, nós podemos produzir esse ATP sem a presença de oxigênio, de forma anaeróbia, e podemos produzi-lo a partir de oxigênio, ou seja, com a ajuda do oxigênio, de forma aeróbia, ok? Bom, basicamente nós temos, pessoal, que o ATP, quando nós precisamos de uma energia mais rápida, mais momentânea, em apenas alguns segundos, uma energia em que é necessário, principalmente de um esforço maior, esse ATP, ele pode ser quebrado para formar energia, só porque o nosso corpo, ele faz a ressíntese do ATP, ou seja, é um processo reversível, ele é quebrado, mas também ele é formado novamente. Nós estamos aqui num processo sem a utilização de oxigênio, mas como que o nosso corpo produz ATP depois que ele é quebrado? Ou seja, como ele recitetiza o ATP, como ele faz uma nova molécula de ATP após ser quebrado? Lembre-se que o ATP sendo quebrado, ele forma ADP, adenosina de fosfato, mais fosfato inorgânico, ok? Então aqui nós temos a quebra dos três fosfatos. Mas como que novamente isso acontece, uma união, uma síntese para uma nova molécula de ATP? Esse processo, pessoal, ele é feito por meio de uma outra molécula, uma outra substância química, tá? Nós temos aí um processo enzimático que faz isso acontecer também. Nós temos a famosa CP. Quem é CP, pessoal? Creatina fosfato, tá? P é porque fosfato, na tabela periódica, leva P, o fósforo no caso, tá? A creatina fosfato, pessoal, é um composto que também possui alta energia, principalmente em curta duração. Então é uma molécula de creatina fosforilada, ou seja, na presença de fósforo. A creatina é um composto, é uma proteína composta por três aminoácidos, arginina, glicina e metionina. E é um importante depósito de energia no músculo esquelético. É um outro depósito também que fornece um grupamento fosfato e energia para formar ATP, tá? Então ela é clivada instantaneamente para reconstituir o nosso ATP. A partir de um ADP, que foi quebrado o ATP prévio, e de um novo íon fosfato que é fornecido pela creatina fosfato. Essa reação acontece o tempo todo, então ela é o que nós chamamos de reversível, tá? Vamos ver aqui, então, por exemplo, a quebra da creatina fosfato. Como é que acontece, então, a creatina fosfato presente no músculo esquelético? Ela, então, ela é degradada, ou seja, ela é catabolizada por uma enzima chamada CK, como vocês podem ver aqui na imagem, aqui na setinha, embaixo da setinha. Essa enzima CK significa creatina quinase, quinase, creatina quinase. A creatina quinase, ela é responsável de quebrar a creatina fosfato e formar creatina mais fosfato, mais energia, ok? Essa creatina fosfato também, ela é novamente formada para a continuação do sistema TPCP. Por isso que nós chamamos de sistema ATP-CP, pois a formação do ATP depende da creatina fosfato. A formação de novas moléculas de adenosina trifosfato, ela é a partir de formação, degradação de creatina fosfato, de CP. Simples assim, galerinha, simples, tá ok? Então, tudo isso está acontecendo sem a presença de oxigênio e sem a presença de qualquer outro macronutriente, seja uma proteína, seja um lipídio ou seja a glicose, um carboidrato. Nós vamos ver que depois, quando o nosso corpo não dá mais conta de produzir ATP via CP, nós precisamos de outros processos, tá ok? E é esse fosfato que é liberado da quebra da CP pela creatina quinase, que vai de fato auxiliar na formação de uma nova molécula de ATP. Então, vamos pensar na seguinte situação, tá? Qualquer tipo de contração muscular, seja ela leve ou pesada, mas quanto mais pesada, mais ATP é liberado, esse ATP é quebrado e forma ADP mais fosfato inorgânico, ok? Só porque esse ATP, ele novamente, esse ADP mais PI, novamente é formado ATP. Como que o corpo faz isso, então? Por meio da creatina fosfato. Essa imagem aqui, pessoal, ela deixa para vocês, falando de uma ilustração, bem mais fácil de entender. Então, aqui nós temos a molécula de ATP. Lembrem-se que, na respiração celular, tudo gira em torno do nosso maravilhoso ATP, adenosina trifosfato. O que é adenosina trifosfato, pessoal? Uma adenina ligada a três fosfatos inorgânicos e uma ribose, tá? Que é uma pentose, é um monossacarídeo, portanto um carboidrato, é um açúcar simples, ok? O nosso ATP, quando ele é quebrado, tem uma liberação de energia. Essa constante liberação de energia faz uma ativação dessa creatina quinase. É um processo bem simples. Na bioquímica, pessoal, tudo acontece passo a passo. Nós temos sempre situações que uma ativa, outra inibe, uma ativa, outra inibe, assim por diante. Então, como vocês podem perceber na imagem, a quebra do ATP, formando ADP mais PI, mais fosfato inorgânico, ativa a CK. Quem é a CK, pessoal? Creatina quinase. É uma enzima. Essa enzima, ela é responsável de quebrar a creatina fosfato. Creatina fosfato, que está estocada no seu músculo, tá? Ela está presente no seu músculo. Após a quebra da creatina fosfato, ela libera, então, creatina, que é uma proteína, tá? Formada por glicina, arginina e metionina. E também libera energia, libera fosfato. Essa energia, ela vai lá, gruda novamente no ADP e forma uma nova molécula de ATP, formando, então, mais uma adenosina trifosfato. Esse processo, como as setas indicam, pessoal, é um processo reversível. Uma vez formado o ATP novamente, quebra-se de novo, forma-se a DP mais PI, ativa a CK, quebra a creatina fosfato, libera a creatina com fosfato inorgânico, liberando energia, ligando-se novamente a ATP. E o ciclo se repete, tá? Lembrando, mais uma vez, sem presença de oxigênio, sem presença de macronutriente por enquanto. Ou seja, esse processo, pessoal, é denominado anaeróbio, certo? Processo, então, que não tem a utilização de oxigênio. Ainda mais, pessoal, esse sistema se chama sistema ATP-CP. Nós temos outros sinônimos na literatura, como, por exemplo, sistema fosfagênio. Por que é chamado de sistema fosfagênio? Porque há uma interação entre ATP e fosfato, porque o ATP é formado, então, a partir do fosfato inorgânico, que é liberado da quebra da creatina fosfato, ok? Por exemplo, quem faz exercício físico de alta intensidade e curta duração, libera muita enzima creatina quinase, que é, por exemplo, detectado em exames clínicos. Portanto, quem pratica exercício, dependendo da intensidade do esforço, pode ter níveis mais elevados de creatina quinase. Quando o nosso corpo, então, precisa de uma produção maior de energia, ou manter essa produção por um tempo maior, nós vamos ativar outros processos de liberação de energia e formação de ATP, que nas aulas mais adiante, nós vamos ver. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.